O meu caminho inspirado Por Jesus meu Redentor Jamais aqui soou contar perdão Neste canto de amor Ah, que belo hino Deus me deu Me pôs no coração do síssima canção Ah, que belo hino Deus me deu Um hino do divino amor Eu amo a Cristo que foi morto Sobre a cruz pra me salvar Jesus, um hino em meus lábios Para Deus melhor louvar Ah, que belo hino Deus me deu Me pôs no coração do síssima canção Ah, que belo hino Deus me deu Um hino do divino amor Quando estiver eu lá na glória Vem dos anjos a cantar Um belo hino do síssima canção Ah, que belo hino Deus me deu Um hino do divino amor Um hino do divino amor Um hino do divino amor Um hino do divino amor